A Prefeitura de Belo Horizonte inaugurou neste mês a primeira casa de acolhimento para gestantes e puérperas em situação de rua no município. A casa foi adaptada para receber até 20 pessoas em vulnerabilidade social, incluindo mulheres grávidas e que ganharam bebês recentemente e os filhos delas de até 6 anos de idade. Eu achei um lugar bacana, achei muito bom, principalmente para os meus filhos estar aqui. Estou achando bom ficar aqui, estou sendo muito bem acolhida. A unidade de acolhimento é um local de amparo a mulheres em situação de vulnerabilidade que já são acompanhadas pelos órgãos sociais da Prefeitura de Belo Horizonte. Essa é uma unidade que foi recém-plantada no município de Belo Horizonte, a primeira nessa modalidade exclusiva para mulheres gestantes e puérperas e seus filhos. Ela atende a todas as mulheres maiores de 18 anos que sejam gestantes ou puérperas, considerando a partir do sétimo mês de gravidez ou a qualquer tempo se for uma gravidez de risco. Lembrando que o município tem outras unidades de acolhimento, tanto para mulheres, tanto também para famílias, para que acolham em outras situações que não essas de gestantes e puérperas. O trabalho social é desenvolvido pela equipe de referência da unidade, que auxilia no desenvolvimento da autonomia das mulheres, possibilitando o encaminhamento para vagas de emprego, o acesso à rede de educação para as crianças e o acompanhamento médico das famílias. Nós temos uma equipe técnica formada pela assistente social e pela psicóloga, nós temos setor administrativo, nós temos uma equipe de 12 cuidadoras, então nós temos três cuidadoras por turno, sendo 12 por 36, para estar acompanhando, para estar auxiliando nesse período tão delicado na vida de uma mãe, também de uma gestante, numa situação tão vulnerável, tão delicada, né? E temos também cozinheiras, serviços gerais, portaria 24 horas e elas podem ir e vir. As mulheres e crianças atendidas pela unidade podem ficar na casa por até um ano e meio, período em que recebem carinho, amor e tem a possibilidade de traçar novos sonhos. Morar com os meus filhos e colocar meu filho no colégio ou numa creche, alguma coisa assim, minha filha também. E eu começar a trabalhar também e seguir em frente também. Amém.